A atenção de todos os moradores do orto, como foi dito em nossa Assembleia, é fundamental. Neste momento, o doutor Rafael está lá no protocolo da Secretaria de Patrimônio da União, protocolando o nosso direito à moradia, o documento que vai formalizar a nossa solicitação de regularização fundiária, definitivamente, a SPU. Curtado, companheiros, para muitos, para muitos é engraçado. Estou vendo sorrisos, parecem de deboche nos lábios de algum, mas a realidade é bem mais dura de que um simples sorriso. A realidade é a gentrificação que estão tentando fazer na comunidade do orto, uma comunidade pacífica, comunidade centenária, que no início da sua existência, contribuiu e muito, e muito, para o engrandecimento do Jardim Botânico, que hoje é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Portanto, companheiros, nós temos todo o direito de hoje estarmos aqui fazendo essa reivindicação. Os nossos inimigos têm que entender definitivamente que não é a vontade deles que vai ter prioridade. Eles têm que entender definitivamente que as terras da União têm que cumprir a sua função social. Eles têm que entender e respeitar que a União quer a nossa regularização. A União reconhece o nosso direito à moradia. Mas, infelizmente, os que têm poder econômico e os membros da justiça, aliados a este do poder econômico, querem passar por cima do direito que a União nos concede. Não vamos esmorecer. Vamos continuar na nossa luta enquanto ela existir, brotando e reivindicando o nosso direito à moradia. Não vamos entregar a nossa área, a nossa terra, onde sempre cuidamos, onde convivemos pacificamente. Não vamos entregar a especulação imobiliária. Porque se nós sairmos num dia, no dia seguinte, estarão lá plantados projetos para construção de mansões e grandes empreendimentos. Companheiros e companheiras, a nossa luta não é a única aqui no Rio de Janeiro. A nossa luta não é a única no Brasil. A nossa luta é emblemática. É a luta da classe trabalhadora pelos seus direitos. É a luta da classe trabalhadora pelo reconhecimento da sociedade. E sem a classe trabalhadora, a sociedade não existe. Nós somos o patamar dessa pirâmide. Portanto, nós temos que ter coragem, temos que ter persistência e gritar sempre, lutar pacificamente pelos nossos direitos. Pelo direito à moradia, o direito à educação, o direito à saúde. Companheiros e companheiras, hoje nós estamos aqui, reivindicando o nosso direito à moradia. Amanhã, temos que ter tranquilidade, que nossos filhos e netos terão essa tranquilidade de continuar a conviver pacificamente na comunidade do outro. A sociedade tem que ver, a sociedade tem que nos ajudar a denunciar a depredação que está sendo feita na área, na floresta que pertence, que está sob domínio do Parque Nacional da Tijuca. A área é esta, que a Rede Globo tem um megaprojeto onde árvores centenárias serão devastadas. Vai haver remoção de solo, vai haver um grande desmatamento e a sociedade não vê. As mansões estão subindo, morro acima, desmatando, depredando, acabando com a nossa flora e a nossa fauna. Isto a mídia e a sociedade não vê, porque a maior interessada nessa depredação é a Rede Globo, a detentora do poder da mídia na cidade do Rio de Janeiro e do país. Mas nós não vamos nos calar a esse abuso, nós vamos sim fazer o enfrentamento pacificamente, reivindicando que a lei seja cumprida. Nós queremos sim que seja respeitado e cumprido o nosso direito à moradia. Concessão de uso especial pelo direito à moradia. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos. Quero agradecer aqui aos companheiros da CUT, agradecer ao companheiro Almir, do Sindicato dos Bancários, que sempre fortalece, nos fortalece nesse momento, no momento de precisão, no momento de angústia. Quero agradecer também a todos os companheiros de Movimento por Moradia, que estão aqui, solidários à nossa causa. E quero dizer aos companheiros de outras áreas ameaçadas de remoção, que nós somos solidários sim, à causa deles também. Porque a questão da remoção está tanto no morro quanto no asfalto. A remoção está em cima da classe trabalhadora. Portanto, não existe distinção. Todos que estão ameaçados têm que se unir. Têm que se unir e reivindicar o seu direito à moradia, a sua estabilidade. É isso, companheiros. Obrigado, companheiro André, da Babilônia, pela parceria. Encontrei a pouco a dona Zélia, lá do Arroio Pavuna, que também tem uma questão séria de moradia de remoção. E na área que ela mora, somente a casa dela não foi removida, porque ela conseguiu provar à prefeitura que o terreno dela pertence à União. Porque, inclusive, ela paga pela taxa de ocupação. E com isso, todas as outras moradias foram retiradas e a dela permanece lá. Isso graças à sua persistência, à coragem que ela teve em continuar a lutar e acreditar nos seus direitos. E é isso que nós devemos ter sempre. Eu sempre tive, desde a época do doutor Valdomiro, quando o próprio dizia que nós não tínhamos direito, que o único direito que nós tínhamos era o pagamento da benfeitoria. Felizmente, as leis avançaram. As leis avançaram e nós conseguimos fazer o entender que nós temos direito, sim, a continuar naquela área. Nós temos direito, sim, a ser regularizados naquela área. Portanto, minha gente, pra frente é que se anda. A luta continua e vamos em busca da nossa vitória, vamos em busca da consolidação do nosso direito. A luta continua e vamos em busca da nossa vitória.